Passar as férias no Araguaia é muito legal, não é mesmo? Mas sabe o que é melhor ainda? Passar pela região e não ter a mínima preocupação com o lixo gerado no local. Olha aí. A natureza é repleta de bicho, mas só mesmo o bicho homem que polui a natureza e também a cidade. Na alta temporada, com a grande movimentação de turistas, a Prefeitura de Aruanã reforça o efetivo da limpeza urbana. É, é muito lixo no chão. Os colaboradores chegam cedinho. Com vassouras, sopradores e muita disposição, pouco a pouco as ruas voltam a ficar higienizadas. E olha só que bacana, todo mundo pode fazer sua parte para a cidade ficar menos suja. Basta jogar o lixo no lugar certo, na lixeira. Até porque as embalagens que vão para o chão podem acabar sendo levadas para o rio. E sabe quanto tempo levam para se decompor? O alumínio e o isopor, 400 anos. O plástico, 450 anos. E o vidro, 1 milhão de anos. O Araguaia não merece isso. Vamos preservar nosso rio, nossa riqueza. Lugar de lixo é no lixo. E lembrando, né, que você que vai aí, seja o Araguaia ou qualquer outro local de passeio, leve ali a sua sacolinha, gente. Não joga garrafas, né, na beira da estrada, lata na beira da estrada, plástico, papel, né. Recolha o seu lixo, traga de volta, você de volta vai passar em alguma cidade que tem alguma lixeira, você coloca ali de forma organizada. De preferência, né, você já separar vidro, lata, papel e plástico para facilitar a reciclagem também.